A Assembleia Legislativa retoma nesta semana as sessões ordinárias e reuniões de comissões permanentes. Secretaria da Saúde vai apresentar ao Parlamento a prestação de contas do segundo quadrimestre de 2022. Campanha Setembro Amarelo busca sensibilizar as pessoas sobre os cuidados de prevenção ao suicídio. E programa Nossa Saúde desta semana vai discutir sobre o Alzheimer. Essas são algumas das manchetes do TVA Notícias que começa agora. Boa noite. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina retoma nesta semana as sessões plenárias e as reuniões ordinárias das comissões permanentes. A medida segue o calendário especial elaborado no primeiro semestre deste ano em função das eleições de outubro. As atividades parlamentares são retomadas na Assembleia Legislativa nesta semana. Na terça e na quarta-feira, dias 13 e 14 de setembro, está prevista a realização das reuniões das comissões permanentes da Casa com início às nove da manhã. Nesses mesmos dias ocorrem as sessões ordinárias a partir das duas horas da tarde. Na quinta-feira, a sessão ordinária acontece pela manhã a partir das nove horas. Também será realizada audiência pública para apresentação da prestação de contas da Secretaria de Estado e da Saúde, durante reunião da respectiva comissão, no dia 14 de setembro, às nove da manhã. Os trabalhos são retomados após três semanas de paralisação em razão do período eleitoral. O calendário especial foi aprovado no início do ano e já previa essa interrupção, que é prática no Parlamento desde o início dos anos 2000. Durante o primeiro semestre, as sessões que ocorreriam no período da campanha eleitoral foram antecipadas nas terças e quartas-feiras, nos meses de abril, maio e junho. Portanto, sem prejuízo aos trabalhos legislativos. As atividades voltam ao horário regimental após o primeiro turno das eleições, em 2 de outubro. Como você viu, uma das atividades previstas para esta semana é a audiência pública para receber a prestação de contas da Secretaria de Estado da Saúde relativas ao segundo quadrimestre deste ano. A Assembleia Legislativa promove na próxima quarta-feira uma audiência pública com a Secretaria de Estado da Saúde. A atividade da Comissão de Saúde do Legislativo está programada para as nove horas da manhã, quando será apresentado o relatório de prestação de contas da Secretaria de Saúde referente ao segundo quadrimestre de 2022. A apresentação será feita pela Superintendente de Planejamento e Gestão da Pasta, Carmen Deuziovo. A prestação de contas está prevista na Constituição Estadual e será transmitida ao vivo pelo canal da Assembleia no YouTube. Duas leis de origem parlamentar aprovadas pela Assembleia Legislativa foram sancionadas pelo Governo do Estado. As novas regras ampliam os direitos de pessoas com fissura lábio-palatina e mielo-melingocele. O Diário Oficial do Estado publicou a sanção da Lei de Origem Parlamentar que equipara os direitos dos portadores de fissura lábio-palatina ou anomalias crânio-faciais aos das pessoas com deficiência. Assim, os portadores dessas malformações congênitas passam a ter os mesmos benefícios sociais e garantias de acesso ao mercado de trabalho. Da mesma forma, outra lei de origem parlamentar sancionada pelo Poder Executivo inclui as pessoas com mielo-melingocele nessa mesma legislação protetiva. Também conhecida como espinha bífida, a doença é caracterizada pelo subdesenvolvimento do tubo neural, que desencadeia várias sequelas. As três principais são hidrocefalia, graus variáveis de paralisia e disfunção vesical e intestinal, com cada uma podendo acometer diferentes áreas do desenvolvimento do indivíduo. E depois do intervalo, campanha Setembro Amarelo busca sensibilizar as pessoas sobre os cuidados de prevenção ao suicídio. Não perca em instantes. Chamar atenção para os primeiros sintomas de perda da saúde mental. Este é o foco da campanha Setembro Amarelo, que busca sensibilizar as pessoas sobre os cuidados de prevenção ao suicídio. Homens de 20 a 49 anos fazem parte do grupo com maior número de casos em Santa Catarina. De acordo com uma pesquisa realizada em 2019 pela Organização Mundial da Saúde, a cada ano são registrados mais de 700 mil suicídios em todo o planeta. E isso sem contar com os episódios subnotificados, que aumentam a estimativa para mais de um milhão de casos anuais. Só no Brasil, os registros são de cerca de 14 mil casos por ano. Ou seja, a cada dia, uma média de 38 pessoas tiram a própria vida em território brasileiro. Os sinais de que a pessoa está pensando em suicídio nem sempre são fáceis de identificar. Mas nós podemos colocar alguns pequenos sinais que vão nos alertar. Que seria quando a pessoa começa a se recolher, quando ela começa a deixar de praticar atitudes ou ações que eram até então prazerosas, como alguns hobbies, algumas atividades esportivas, algumas ações que eram da sua rotina e ela se afasta dessas ações. Outras, quando ela começa a usar termos e palavras do tipo Ah, não vou fazer falta. Ah, não vou sentir a minha falta. Ah, não faço diferença mesmo. Sabe? Frases desse tipo onde ela não se sente reconhecida, onde ela não se sente considerada. Essas, então, são falas que levam e devem levar o familiar a prestar mais atenção e se aproximar mais dessa pessoa porque ela está precisando de atenção e de ajuda. Carmen é professora e também voluntária no Centro de Valorização da Vida, entidade que há décadas trabalha na prevenção ao suicídio. O Centro de Valorização da Vida é um serviço de apoio emocional e prevenção do suicídio. Existe há 60 anos no país e, através de seus voluntários, fica disponível para conversar com as pessoas. Nós temos atualmente 4.200 voluntários que estão atendendo, que se distribuem ao longo da semana para atender as pessoas, através do telefone 188. O telefone 188 é gratuito e atende a todo o território nacional. Desde 2018, uma lei estadual instituiu em Santa Catarina o mês setembro amarelo. O setembro amarelo é uma alusão ao suicídio e prevenção e tratamento. É um alerta, na verdade, é uma realidade muito presente entre nós e muito velada. Então, esse tema, esse dia, ele trouxe à tona, ou pelo menos nesse mês, se fala sobre isso. A campanha de valorização da vida, realizada anualmente, envolve várias entidades e acontece também no parlamento catarinense. A Assembleia, através da Coordenadoria de Saúde e Assistência, em parceria com o setor de serviço social, psicologia e enfermagem, então a gente está desenvolvendo também algumas ações para refletir junto aos funcionários, para promover essa reflexão e essa conscientização acerca do tema prevenção ao suicídio. A gente está elaborando informativos, esclarecendo sobre possíveis sintomas, possíveis comportamentos que podem denotar uma situação de depressão. Não que sejam determinantes, mas que são um sinal de alerta para quem convive com aquela pessoa, para observar e buscar o tratamento apropriado. Thaís e Soraya trabalham na Coordenadoria de Saúde da Assembleia Legislativa. Soraya, que chefia o setor de psicologia, descreveu alguns dos motivos que levam as pessoas a pensar em suicídio. Estresse elevado, desemprego, qualquer trauma que desencadeia uma tirada de chão, então uma separação inesperada, morte de um ente querido, então na pandemia nós tivemos um índice de estresse muito grande e um assunto que às vezes ficava lá calado, eu observo aqui no consultório que tem vindo muito mais à tona. Eu ouço falar muito mais hoje sobre suicídio do que antes, a psicóloga também reforçou a importância de buscar o tratamento. É um caminhamento de multidisciplinaridade, então psiquiatria, psicologia, na instituição nós temos também assistente social, que vai fazer, nós vamos fazer um levantamento de como as pessoas estão e aí a partir disso o tratamento. Então em psicoterapia, o que é que a gente trabalha? A gente vai trabalhar com essas pessoas o resgate do bem-estar, tentar resgatar em terapia a essência dessa pessoa, porque muitas vezes o suicídio está conectado à falta de propósito, são pessoas que perderam toda a razão de viver, porque é um desespero, normalmente o ato de suicida é um ato completo desespero, a pessoa que não vê mais perspectiva nenhuma de futuro, naquele instante. E como parte dos esforços para prevenir doenças mentais e até mesmo o suicídio, já está em vigor em Santa Catarina uma lei aprovada pela Assembleia e sancionada pelo Executivo. A norma determina que a rede pública de educação básica disponibilize serviços de psicologia e auxílio social. Já está em vigor a lei aprovada pela Assembleia Legislativa e sancionada pelo Governo do Estado, determinando que a rede pública estadual de educação básica deverá contar com serviços de psicologia e de serviço social. Conforme a nova legislação, sancionada em março deste ano, as equipes multiprofissionais deverão desenvolver ações para a melhoria da qualidade do processo de ensino-aprendizagem, com a participação da comunidade escolar, atuando na mediação das relações sociais e institucionais. Ainda segundo a lei, o trabalho da equipe multiprofissional deverá considerar o projeto político-pedagógico da rede pública estadual de educação básica e dos seus estabelecimentos de ensino. Cíntia é psicóloga clínica e integrante do Conselho Regional de Psicologia. Ela reforçou a importância da presença de psicólogos e assistentes sociais nas escolas catarinenses. É fundamental, porque o olhar de um psicólogo, de um assistente social, ele é diferenciado. Um fonoaudiólogo, por exemplo, ele vai olhar para questões da fala, as dificuldades de fala. E as dificuldades são fisiológicas, cognitivas, têm dificuldades emocionais, mas o emocional como um todo, que abrange todas as dificuldades de desenvolvimento dessa criança, seja social ou cognitivo, é o olhar do psicólogo. E o serviço social, o que ele faz? Ele faz justamente esse amparo social, essa leitura, esse estudo da área social dessa criança, onde ela está incluída. Segundo dados do Conselho Regional de Psicologia, atualmente Santa Catarina conta com cerca de 22 mil psicólogos inscritos na entidade. Uma das 13 áreas de atuação desses profissionais é justamente a Psicologia Escolar Educacional. A formação é feita toda sobre como se faz a abordagem dentro do campo, dentro do espaço escolar. A abordagem da criança, a abordagem incluindo todos os fatores que envolvem essa criança, os fatores externos, então a escola, estende a escola e a comunidade, e dentro da comunidade o ambiente familiar também. Desde a sanção da lei, governo e prefeituras iniciaram os trâmites para a realização de concursos públicos, buscando a contratação de psicólogos e assistentes sociais para as escolas. Os profissionais deverão desenvolver um trabalho com várias linhas de atuação. Na prevenção de violências, no desenvolvimento cognitivo dessas crianças, no desempenho escolar, dificuldades de aprendizagem. Então terá toda uma equipe multiprofissional que irá trabalhar com todas as dificuldades que essas crianças têm, seja no campo afetivo, cognitivo e de desempenho escolar. E a partir de hoje, estão abertas as inscrições para o vestibular unificado da Universidade Federal e do Instituto Federal de Santa Catarina. A iniciativa é inédita e vale para o primeiro semestre do ano que vem. Pela primeira vez, será realizado um único vestibular para as duas instituições federais de ensino. O candidato deverá optar por um único curso de uma instituição. Para a UFSC, serão ofertadas vagas em 100 graduações localizadas nos campos de Araranguá, Blumenau, Curitibanos, Florianópolis e Joinville. No IFSC, serão 46 graduações nos campos de Araranguá, Caçador, Canoinhas, Chapecó, Criciúma, Florianópolis, Garopaba, Itajaí, Jaraguá do Sul, Joinville, Lages, Palhoça, São José, São Miguel do Oeste, Tubarão, Urupema e Xancherê. As inscrições podem ser feitas a partir desta segunda-feira, 12 de setembro, no site vestibularunificado2023.ufsc.br. O candidato deverá pagar a taxa de inscrição no valor de R$ 155. Mais informações podem ser obtidas no telefone 483721 9951 entre as 9 horas da manhã e às 5 da tarde no endereço copervi.ufsc.br. As provas serão realizadas em dezembro, nos dias 10 e 11, das 2 às 7 horas da noite. E daqui a pouco a gente vai falar sobre os dois programas da TVL que estreiam novas edições nesta semana. Os detalhes no próximo bloco. Uma doença degenerativa que aos poucos suga a memória e as atividades motoras. Eu estou falando do Alzheimer, que afeta mais de 1 milhão e 200 mil brasileiros. Esse é o tema do programa Nossa Saúde desta semana. O Alzheimer faz parte de um conjunto de doenças que a gente chama de demência. Qualquer doença que afete a cognição do paciente, o que é isso? Que afete a memória, afete o jeito que ele interage com o ambiente, afete a personalidade, é conhecida como demência. E a melhor maneira de prevenir é o estilo de vida saudável. Eu sempre falo nas entrevistas que eu acabo repetindo, sempre batendo na mesma tecla, que é alimentação saudável, atividade física, manter uma vida cognitiva ativa. O que é isso? A ler, participar de eventos, estar sempre ativo em comunidade, estar sempre estudando e sempre se aprimorando. Não precisa ser necessariamente estudo na escola, mas, por exemplo, vou aprender a fazer um crochê, vou aprender uma pintura, vou estar ativo. A gente sabe que isso previne, sim, a doença de Alzheimer. E outro programa que estreia a nova edição nesta semana, aqui pela TVA, é o Em Discussão. A pauta do debate é o trabalho infantil, um tema sensível e que parece estar longe de ser superado. E na edição de hoje, o nosso tema de debate é o combate ao trabalho infantil em Santa Catarina. Você pode imaginar que esse é um assunto do século passado, um problema antigo, mas, infelizmente, nós ainda temos registros por todo o Estado de casos envolvendo trabalhos de crianças e adolescentes. Nós ainda temos muito com o que nos preocupar com relação a essa questão do trabalho infantil aqui em Santa Catarina? Infelizmente, ainda é um problema muito grande, não só no Estado de Santa Catarina, como no Brasil, como no mundo. Então, há algo que a gente precisa lutar diuturnamente para vencer esse grande problema da sociedade brasileira. É motivo de preocupação, mas eu tenho certeza que essa preocupação vai ser uma preocupação compartilhada e mais fácil de nós nos vermos livres dela. Para tratar desse tema, nós temos como convidadas no programa a procuradora do Ministério Público do Trabalho em Santa Catarina, Ana Carolina Martinhago Balan, a auditora fiscal do trabalho, Luciana Xavier Sanz de Carvalho, e a juíza do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, aqui em Santa Catarina, Maria Beatriz da Silva Guberto. Você pode acompanhar a íntegra no canal da Assembleia Legislativa no YouTube, Assembleia SC. Hoje o programa em discussão vai ao ar às 9 horas da noite aqui pela TVL. E daqui a pouco a Assembleia promove uma sessão especial em homenagem aos 50 anos da FCDL. Quem traz as informações é o repórter Rubens Cardiga. Boa noite, Rubens. Boa noite, Gutiérrez. Tudo bem? Acontece daqui a pouco, aqui no plenário da Assembleia Legislativa, a partir das 7 horas da noite, uma sessão especial em homenagem à Federação de Câmaras de Dirigentes Logistas de Santa Catarina, a FCDL, que conta com 43 mil associados em todo o Estado. O evento marca a retomada dos trabalhos no Parlamento neste mês de setembro e foi proposto pela mesa diretora. Serão homenageados seis personagens com importantes serviços prestados ao associativismo dos lojistas catarinenses. É contigo no estúdio, Gutiérrez. Obrigado, Rubens. E a gente fica por aqui. Você pode conferir outras notícias no nosso site, nas nossas redes sociais ou ainda durante a programação da TVA. Uma boa noite e até amanhã. E a gente fica por aqui.